Era Vindu Era Vindu Era Vindu Era Vindu Era Vindu Era Vindu Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. 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 Eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo. Eu me badejo, eu me badejo, eu me badejo. 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 A Cidade da Alemanha que matou meu curião 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 Que matou meu cuirão A carinha alemanha Que matou meu cuirão A carinha alemanha Que matou meu cuirão A carinha alemanha A carinha alemanha Que matou meu cuirão A carinha alemanha Que matou meu cuirão A carinha alemanha Canaria da Alemanha, quem matou meu curião? Canaria da Alemanha, quem matou meu curião? Canaria da Alemanha, quem matou meu curião? Samba, 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 Yuyo Samba, Samba, Yuyo Samba, Samba, Yuyo Samba, Samba, Yuyo Samba, 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 Yuyo Samba, 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 Yuyo Samba, 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 Yuyo Samba, 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 Yuyo Samba, 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 Yuyo Maracangayare, Maracangayare, Maracangayare. Maracangayare, Maracangayare, Maracangayare. Maracangayare, Maracangayare, Maracangayare. Maracangayare, Maracangayare. Samba do mar 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 Samba no mar, Maria 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 Samba, Maria Samba no mar, 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 Maria Samba, 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 Maria